E agora uma notícia para mulheres que produzem alimentos saudáveis de forma agroecológica. Foi lançado hoje pelo governo o programa Quintais Produtivos. O BNDES vai abrir chamamento público para selecionar projetos de estruturação, apoio e organização produtiva dessas mulheres rurais. Para o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, uma oportunidade de inclusão social pela via produtiva. Eu acho que esses quintais produtivos são lugares estratégicos para combater a fome, fazer a busca ativa, diversificar, como foi dito aqui, a produção de alimentos. E fazer com que nós tenhamos, a partir deles, lugares para produção de alimentos, para recuperar a cultura alimentar do nosso povo. E o que nós precisamos é fortalecer a luta das mulheres e os quintais produtivos. É um lugar de exercício da democracia para que as mulheres possam ajudar a sustentar uma transformação social mais profunda no nosso país.